O cliente faz pedido em restaurante pelo delivery e o empresário descobre golpe. Alex Santos. E um empresário de Paranaíba, dono de um restaurante, recebeu um pedido de um falso cliente na madrugada da última quarta-feira. Ele relatou que ao entregar a comida no endereço indicado, no pedido, descobriu que o suposto cliente não existe. O empresário contou à polícia civil que uma pessoa de nome Alexandre, utilizando um número de telefone com código de área 85, do Rio Grande do Norte, fez um pedido no restaurante de um lanche de picanha, uma Coca-Cola 2 litros e um combo de burritos, totalizando o valor de R$ 72,30, para que fosse entregue em um endereço na Vila Imperial. O restaurante preparou toda a refeição e mandou entregar no endereço mencionado, mas quando o entregador chegou ao local, ele foi recebido pelo morador da residência, que disse que não havia feito nenhum pedido, bem como já tinha ido pelo menos cinco entregadores com pedidos falsos naquela residência, somente na terça-feira. O falso cliente e o seu verdadeiro endereço ainda não foram localizados pela polícia.